A Câmara de Vereadores recebeu uma indicação legislativa que solicita ao Executivo Municipal a instalação de placas comemorativas do bicentenário da chegada dos povos de língua alemã ao Brasil nos cemitérios públicos da cidade. No dia 25 de julho de 2024, celebra-se o marco de 200 anos da chegada dos imigrantes de língua alemã ao Brasil. Essa data não apenas rememora a imigração, mas também destaca a significativa contribuição desses povos para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, em particular de Jaraguá do Sul. Colonizada em 1876, Jaraguá do Sul exibe uma marcante influência alemã, visível na arquitetura, nos festivais culturais e na culinária local. A proposta visa homenagear a resiliência e a contribuição dos imigrantes alemães, que desempenharam um papel importante na construção de uma cidade próspera e culturalmente rica. A instalação das placas comemorativas nos cemitérios públicos é vista como uma forma direta de honrar a memória desses pioneiros, muitos dos quais estão sepultados nesses locais. Esse gesto busca manter viva a memória dos nossos ancestrais e celebrar sua conquista com respeito e entusiasmo, perpetuando seu legado para as futuras gerações.